Mano, por favor, para com isso, velho, não faz isso. Gente, ele comprou o milkshake do Kermace. Pra quem não conhece, é um monstro assombrado que tá matando as pessoas com milkshake. Mano, você não ouviu a história? Todo mundo que toma isso morre e fica vomitando. Shake, 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 shake com as mãos. Irmão, ô irmão, você tem 29 milhões de anos nas costas. 35 anos nas costas, 48 anos nas costas. Não dá pra acreditar nisso. É tudo roxo, não toma isso. Ô, Guilherme, se você morrer, parça, a culpa é sua. Eu não vou... Isso é historinha de criança. Você não viu os vídeos e as pessoas tomam milkshake e morrem lá e caga roxo. É o milkshake do Gremace Shake. Manda a historinha que eu vou falar que toma esse milkshake aqui do Gremace Shake e morre. Eu tenho... Mãe, olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim, olha pra mim. 22 anos nas costas e 39 de braço. Calma, mano. Nos 39 de braço, ele mentiu. Eu não tô entendendo nada, gente, que eu tô falando. Ele tinha... Ele é louco de tomar um negócio assim, vai morrer? É o milkshake... Eu vou resumir, ele tinha que você é velha, você não entende. Nossa! É basicamente o milkshake amaldiçoado do monstro amaldiçoado do capiroto. De quem toma, caga roxo, vomita roxo e morre. Porque isso é amaldiçoado. E ele comprou! Vamos ver se vai morrer. Velha, é tua mãe. Ela parou no velho, eu falei de amaldiçoar de morrer. Ela falou de morrer, o filho dela vai morrer. Ela é velha, o quê? Velha, o quê? É tua mãe. Barça, ele não toma isso, não. Nossa, você comprou isso, como que você conseguiu achar isso? Irmão... Eu achei que era, sei lá, uma teoria da internet e você conseguiu comprar. É do McDonald's, irmão. Você vai lá e... O McDonald's vende isso? Não, mas é que o Grimmsshake, ele é um... Ele é um personagem do McDonald's. Aí é porque tá tendo o milkshake dele e o povo falando que o... O Grimmsshake, ele é o... Mano, não faz isso não, mano. Só pode ser brincadeira. Tá pra mim, casa bom, casa bom, casa bom. Olha lá, olha lá, olha lá. Você vai tomar, ele tá tomando. Vai cagar tudo roxo hoje. Não, ele tá mentindo, ele não tá tomando. Ele não tá tomando, é mentira. Mostra aí, mostra a tua boca. Mostra a boca. Ele tá tomando! Ele vai morrer, mãe! Ele vai morrer! Ai, ai. É o irmão a menos. Olha lá! Não aconteceu nada, viu? Não aconteceu nada, viu? Olha lá, o bebê tá lá. Não vai acontecer nada comigo, irmão, eu sou invencível, já. Pera aí, gente, pera aí. Pera aí, pega o dedo pra tomar. Ah, deixa eu tomar um pouquinho de ser, mano. Eu quero mover também, assim. Tá gostoso, pelo menos? Felipe, tá tomando, Felipe. Esses caras, parça barrigudo aí, ó. Preferem morrer do que perder o milkshake. Pera aí, pula aqui, ó. Ah, meu Deus, gente. Ele não para de tomar, Vinetinhos. Felipe, que que tomo, Felipe? Ô, Guilherme, mano. Vai lá. Não, eu não vou chegar perto disso, ele não para de tomar. Não, Felipe, para de gravar. Vai lá, Felipe. E o Daniel tá salivando, eles quase bateram nele pra pegar o milkshake. Eles tão brigando. Vocês têm noção que vocês tão brigando pra ver quem vai morrer? Não, eu não vou. A minha bateria tá roda. É morrendo, né? Eu quero morrer também, não. Que isso? Mano, que que é isso? Mano, que abstinência de açúcar é esse? É. E eles não param. E o Guilherme, mano, tá aí aqui. O dente dele tá roxo. Parto. Você já viu como que é o Grimace, né? Olha aí como é que foi. Eu acho que deu câmera na cara dele, o milkshake. Ai, que noxo. Não dá pra saber se ele já tem um ataque epilético do que ele tá tomando, sei lá, fazendo carita só. Ô, pelo amor de Deus, para de tomar isso. Olha lá, vai tomar. Vai até me enxergar. Olha lá, vai se esconder. Vai tomar. Vai. Ô, Daniel, você vai morrer também, Daniel. Vem pra cá, mano. Eles tão brigando por causa de milkshake que vai morrer. O Daniel tá quase chorando porque ele quer o milkshake também. Eles não entraram na cabeça dele, gente. Que isso é fatal, mano. Todo mundo. Não tem uma pessoa. Não tem uma pessoa que tomou isso e que não morreu, Elidinha. O que que ele pediu isso? Pior de tudo, se ele não morrer, porque se morreu, morreu. Acabou. Não atormenta mais ninguém. Agora sim, não morrer. Mas ele foi possuído pela, sei lá, maldição do Grimace. Se acontecer alguma coisa, ele fica roxo. Um monstro gigante de pelúcia cheio de pelo roxo. Ele comprou. Ele viu um vídeo na internet. Foi lá no McDonald's. Pediu e comprou. E realmente chegou. E eu achava que isso era uma historinha. Ah, historinha pra vou ir dormir. Historinha de internet. Mas é real. Existe. Eu tô vendo o meu que chega aqui. Vamos lá. Eu não, Elidinha. Se quer morrer, morre sozinho. Eu não quero saber. Eu vou pra minha casinha. Eu vou dormir. Eu vou ficar em paz. Minha vida vai seguir. Eu não vou morrer por causa do milk de shakezinho. Eu... Que barulho foi esse? Guilherme? Daniel? O que é isso? Elidinha, aconteceu alguma coisa. Mas a gente precisa ir lá ver. Guilherme? Daniel? Daniel? Cadê vocês, mano? Isso? O que? Isso, aquele pé que ali é do Vinícius. Gente, que isso? Que que é isso? Que isso? Que isso? Que isso? O que que tá acontecendo? Gente, eu falei. Para tomar o milk de shake. É sangue. Eles umitaram o milk de shake. Não é sangue. Ai, meu Deus. Sai daí, mãe. Sai daqui. Pode estar mal de suado. Sai daí. Sai daí, gente. Meu Deus, mano. O que que tá acontecendo, mano? O que é? Meu Deus. Meu Deus, gente. E agora, mano? Os dois... Os dois... Os dois... Os dois... Meu Deus. Será que o Green Mace mataram eles? Os traquem foram possuídos, mano? Olha isso. Isso, ele tá branco, Vinícius. Gente, eu não sei mais. Por quê? O Guilherme ainda tá... Ai, meu Deus, gente. E aí, Jerri... E aí, Jerri... Amém.